Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Pixelmon E rapaziada, no vídeo anterior, vocês viram que eu capturei essa maravilha desse Corvinite Essa coisa linda de Deus, sensacional, com... Gastei apenas 19 pokebolas, mentira, foi 21, eu tô contando errado Gastei 21 pokebolas pra poder pegar o Corvinite, mas peguei Então com o Corvinite level 41, sensacional Tá rapaziada? E agora mano, vocês estão vendo que todo vídeo eu começo a mesma coisa Chuva e de noite, mas eu juro que não é coincidência, eu não sei porque tá acontecendo isso E também vocês estão notando aqui meu inventário que tá com algumas coisas Já vou explicar pra vocês, mas antes disso tem dois recadinhos super rápidos pra vocês Rapaziada, deixa o like aí no vídeo que ajuda demais pro vídeo mandar uma notificação pra galera aí Pro vídeo ser notificado e pra galera entrar no meu canal, demorou? Se você não é inscrito, se inscreva aí também E cara, se você gosta de live de Minecraft ou de Free Fire Acompanha lá no Facebook onde eu faço live todos os dias FB.GG Barra Michael Lawrence Você não vai se arrepender, você vai curtir bastante Então vamos pro vídeo rapaziada É o seguinte, estou aqui com diamantes Headstone E de Iron E de algumas pedras bostas que eu tenho que jogar fora, né? Que eu não sei o que tá fazendo aqui Já vou jogar fora isso daqui E esse aqui Tá, tem mais um pouco de Iron E mais um pouco de pedra aqui Eu consegui pegar uns packs de pedra E consegui pegar Dima também Rapaziada, o Dima é importante pra quê? Porque mano, no último vídeo vocês repararam a função do cão Que tava pra macetar esses bagulhos aqui Então mano, eu já fui, já me precavi e já fiz isso daqui Já vamos fazer a marreta de Dima aqui Pra não ter problema, não ter dor de cabeça Pra já ser o bagulho louco Eu já vou até jogar essas duas fora aqui, essas porcaria Que bagulho inútil, né cara? Essa daqui de alumínio e essa aqui de ar Tua bosta Vamos deixar elas pra lá já jogadas E vamos colocar pra cozinhar mais Iron que eu tenho aqui Que já cozinha um pouco de pedra aqui Que já vai dar um talento já E a gente já faz os botões direto aqui Já vem aqui, pimba, botão E é isso, temos o botão Agora a gente precisa só amacetar as paradas aqui, né pô? Então vamos lá A gente taca a nossa picareta Mesmo ela não Nossa incrível picareta não tendo eficiência Já vai ser de bom uso pra gente, tá? E lembrando, rapaziada O vídeo de hoje, o objetivo é o quê? Eu quero capturar um lendário Eu não sei se eu vou conseguir Mas esse é o objetivo, tá? Só tô dando papo pra vocês Pra vocês ficarem ligados O objetivo é esse A gente quer capturar um lendário Então pra isso a gente vai precisar de muita pokebola Então cara, por isso que eu vou craftar Todas as pokebolas que eu tenho aqui Que a gente vai na caça do lendário Eu nem que eu faça um corte no vídeo Espere pra eu não algum lendário aqui Fico caçando algum lendário por aqui Mas a gente vai capturar um lendário Pelo menos tentar, né cara? Se eu não conseguir capturar Eu vou tentar pelo menos Nem que eu gaste todas as minhas pokebolas Mas o objetivo de hoje é um lendário, cara A gente precisa dele Então vamos ficar de olho no chat Sempre focando ali Pra ver se não spawna um lendário Se eu spawna o lendário por aqui A gente já vai na captura Ou tenta achar onde ele spawnar, tá? Vamos ficar ligeiro, rapaziada Aqui normalmente pode spawnar Raikwaza e tal, mano Mas... Eu acho bem difícil Mas se eu spawnar eu ficaria muito feliz Mas eu acho que não vai spawnar tão fácil assim Raikwaza não Mas poderia, né? Pô, se spawna eu ia ser o cara mais feliz do mundo Mas tá safe Outra coisa que a gente pode fazer, rapaziada Também nossa plantação de apricórnio tá crescendo Vocês estão reparando? A verde tá evoluindo muito mais do que a... Do que as outras, né? Mas tá safe Tamo indo aí De pouco em pouco a galera enche o papo A de ultraball tá indo mais devagar Mas a verdinha aqui das Dusky Ball tá indo rápido Quer dizer A verde, né? Só porque a preta aqui, ó Tá demorando mil anos ali pra crescer Mas a gente vai indo nessa espera aí e vai rolando Pronto, já fizemos aqui quase todas as partes de... Da coisa aqui Deixa eu só terminar aqui A última da Premier Pronto, temos 18 Agora a gente tem mais 6 dessa e 3 da outra Depois a gente soma acerta o número necessário E é isso, cara A gente tem 18... É, pera A gente tem 18 com 3 vai dar 21 Com mais 6, 27 Então a gente vai precisar acertar as 27 partes do bagulho pra fazer muita pokebola E rezar pra Deus, né? Que a gente consiga capturar os pokémons Outra coisa que a gente pode fazer, cara É vender algumas das coisas aqui, né? É interessante também a gente vender pra comprar mais pokebola Pra ganhar os dinheiros aqui Os moneizinhos Tá, as divebolas estão terminando aqui também A gente vai ter umas pokebolinhas, par A gente vai ter umas pokebolinhas pra dar uma brincada aí A gente vai ter 27 E as outras 6 que sobraram E a gente tem 33 pokebolinhas Meio pack de pokebola pra dar uma brincada Então, mano, talvez o lendário pode vir É difícil? Vai ser muito difícil, gente Eu não vou negar pra vocês Não vou falar que vai ser mil maravilhas Que vai ser fácil Que não vai Mano, a chance é mínima, tá? Já vou dar o papo Ser sincero com vocês, rapaziada Não vou falar A gente vai pegar o lendário Que é a certeza absoluta Eu coloco aí, mano Se a gente achar o lendário Mano, que a gente vai ter no mínimo 5% de chance de pegar ele Com essa 33 pokebola 33% 5% de chance Eu tô chutando meio alto ainda Vai ser muito difícil Tá, já vai ser muito difícil pegar Mas não é impossível Então a gente pode tentar, pô A gente vai arriscar A gente vai tentar de todos os jeitos também A gente não vai arregar pro bagulho O duro que a gente vai precisar É macetar 27 desse bagulho Vai dar um trampo Que mano do céu Que chato A gente precisa logo da picareta de eficiência Eu já vou ver se eu faço a picareta de eficiência Eu já vou ver se eu acho a obsidian E já vou fazer a picareta Pegar a obsidian Já vou fazer a mesa de encantamento Já vou encantar os livros Tentar pegar a eficiência Pra colocar logo nessa marreta Porque demora demais Pelo menos uma eficiência 3 Aí a gente consegue colocar E vai acelerar o passo aí Vai ajudar demais, cara A gente precisa Urgente, mano Mas estamos no terceiro episódio Então vamos com calma, Maikinho Que a gente vai fazer os processos Que a gente precisa Mas vamos com calma Sempre olhando por aqui Pra ver se não spawna No chat, por enquanto Não spawnau nada Tem um Pokémon level 58 Do meu lado Interessante Mas não quero Nosso foco, rapaziada É igual eu falei Um lendário A gente tem que ficar de olho no chat Pra ver se não spawnau nenhum lendário E cara Eu tô achando que esse vídeo de hoje Vai demorar, rapaziada Pra mim gravar Mesmo depois que eu fizer As 27 Pokébolas Eu vou ter que encontrar Eu tô vendo que tá spawnando Muito Pokémon em River Tá, muito lendário em River Então eu acho que eu vou ficar Pro River ali Lá pro spawn Que eu acho que é onde a galera Tá mais ficando ali Por ali, por aquela área Eu vou ficar por lá E ver se a gente consegue Encontrar algum lendário por lá Cara, esse vai ser meu objetivo Eu já falei A gente quer um lendário De terceiro episódio Pode ser qualquer um Mas a gente quer um lendário O objetivo é o lendário Tá ligado, rapaziada Então vamos com calma E vamos ver o que a gente consegue Falta só mais 10 Dessa chatice aqui, cara Meu Deus do céu Quem que aguenta, rapaziada Vai ficar macetando Ai, cansa, cara Cansa demais Eu fico doido Eu fico maluco Vamos dar um rolê por aqui Vamos ver o que a gente acha Tem um Skarmory aqui Só pra dar uma distraída Tem um treinador Cara, se a gente já peita Esse cara aqui Acho que eu posso Bater Drill Peek Tem o Electrode, né? Tá, deu pouco dano E eu fui paralisado Já vou dar run aqui Já que isso aqui Não vai virar em nada, cara Tem o Electrode ali E ele só vai ficar paralisando Ele é igual um louco E eu não tenho como curar Educoff has made Advanced No go Cat go Ok, capturou um pokémon Educoff Esse é o bicho da goiaba azul Educoff acabou de capturar um pokémon E eu acredito que seja o mesmo pokémon que eu Só que na primeira evolução, rapaziada Ele não deve ter pegado o Corvinite Ele deve ter pegado a primeira evolução Que eu esqueci o nome Antes do outro Possivelmente Eu acredito que seja isso Porque eu falei pra ele que era um pokémon muito bom E ele queria Ele falou Eu vou pegar então Ele tacou basicamente, rapaziada Vocês vão falar Nossa, tá copiando os pokémons do Edu É ao contrário, tá O Edu tá copiando meus pokémons O que eu falei pra ele Que os pokémons é bom Então é ele que tá pegando os pokémons Que eu falei, tá Então vamos de Corvinite Grooken Hoje eu vou montar o time de Galar Já aqui Pra começar bem Daquele modelão 24 Falta 3 só Tá acabando essa bodega aqui Já pra gente ficar safe Com bastante pokébolinha E poder dar uma brincada Com os pokémons por aí, pô A gente vai ter que dar Uma tunada no Corvinite Também pra ele poder Tancar alguns pokémons lá Porque o meu objetivo É precisar de pokémons de paralisia Ah, tá Vai ser um a mais Na hora de eu puxar Não, pera, pô Aí, a gente tira aqui 27 Tá certinho A gente pode guardar Esse resto Deixa aqui, pô Vou guardar aqui as coisas Mano, não dá nada Vou deixar cozinhando isso aqui também Já Cozinho mais um pouco de Iron Deixa cozinhando isso daí A gente guarda esse Iron aqui também Nossa, bom Espero que ninguém me roube, cara Pelo amor de Deus Isso aqui eu vou levar comigo Se me roubar É, as outras coisas aqui É mais triste Se os caras me roubar Mas eu vou jogar Eu quero fitar aqui já Algumas Premiers Ball Aqui a gente já vai pegar Mais um pouco E aqui, pronto Tá, conseguimos 18 dessas 6 da Dive E 3 da Rio Ok E agora é isso Temos 33 Pokébola Só que aí que tá Agora entra aquela parada A gente precisa Eu vou já até subir No meu Corvinite Só que o servidor Tá super lagado Então tá difícil Consegui Garia dos Megas Shiny Sim, eu sei É nervoso Mas não dá pra lutar Rapaziada Por enquanto Nossa coisa Tá fraca ainda Nosso Corvinite Então vamos dar uma realada No nosso Corvinite Aqui E é isso Vamos tentar encontrar Um River E esperar Pra ver o que acontece O objetivo é encontrar O lendário Rapaziada Olha o tanto de Trader Imagina se um Trader Desse tá com coisa Imagina que loucura Um Trader desse Rapaziada Trocando um lendário Por um Girl Ok Nossa senhora Seria um sonho Tipo o vídeo Com o Renatinho Gravou há anos atrás Mas isso aqui Pela gente Nem são Traders São NPCs da Vila Que são Iguais Com a mesma skin Todos os NPCs da Vila Estão com a mesma skin Por algum motivo Que eu não sei qual Nenhum é Trader Ok É isso Basicamente É isto Vamos ver Esse Shopkeeper Aqui Ele vende TMs Apenas Deixa eu ver Você vende Pokéball O que eu posso vender Aqui Posso vender Diveball Diveball Custa 500 Se eu vender todas Eu vou ter 3 conto Com 3 conto Eu posso comprar Cara Tá Eu vendo Por 500 A Dive Posso vender A Love E aí eu posso Pegar mais Pokébola normal Que eu acho Que é melhor Eu vou fazer isso Eu vou vender Essas aqui Então Pega 1.500 Eu vou vender Essa daqui Também Vou vender Todas elas As 6 E vou pegar Com 4.500 As primeiras Eu podia vender Mas vai dar Só 1.800 Então não vale A gente pode Comprar Great Quantas Great A gente pode Comprar A gente pode Comprar Pouca Great 6 great A gente pode Comprar Pokébola normal Muita Cara Isso aqui é muito bugado Isso aqui fica saindo sozinho Essa bosta aqui 20 E é isso Podemos comprar 20 e acabou Tenho 26 Agora Então eu transformei Em 18 26 Mano Eu transformei Isso aqui Em muita Pokébola Mas 34 Não 44 Pokébola Ok Agora eu tenho 44 Pokébola Consegui dar Uma evoluída Nas minhas Pokébolas Aqui Isso já vai ser De grande ajuda Já vai ajudar Bastante Agora a gente Só precisa Encontrar um river E sentar A bundinha Na verdade Eu vou me matar Falar a real Eu vou me matar Aqui E vou lá Para o spawn Vamos lá Para o spawn Enquanto eu só apago Isso daqui Esse waypoint Miserável De death Deleta E vamos ficar Para cá Tá Aqui rapaziada Tem um river Vocês sabem Que aqui é um river Olha o Pikachu Que lindinho Que bonzinho Que bonitinho A bonzinha dele Que bonzinho Que bonzinho Que lindinho Mas é isso Aqui é um river É isso Acho que aqui é river Já Aqui está forest Mas aqui é river Aqui é river Provavelmente Acredita que os lendários Estão spawnando aqui Rapaziada Não duvido Então mano É agora que começa A brincadeira Que eu fico triste Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que dar Aquele corte maroto Rapaziada Rezar para Deus Me iluminar E spawnar um lendário Aqui Se spawnar Eu vou voltar na hora Mas enquanto isso Eu vou evoluindo O Corviknight E o Grukay Eu vou tentando dar um level Para eles Mas eu vou tentar focar Mais no Corviknight Para eles subirem mais de level E vamos rezar Sentar aqui E esperar Para ver se eu spawno Algum lendário Se eu spawno algum lendário Em algum outro lugar Que eu saiba Que tem aqui por perto Eu já vou Basicamente tentar encontrar A hora que eu encontrar O lendário Eu volto Se eu não encontrar Um lendário A gente vai atrás De outra coisa A gente tenta Outras formas Para poder Pegar um pokémon legal A gente tenta capturar Que seja algum outro Pokémon bacana Cara O que é isso aqui Nossa Eu vi atualizar Acho que era um boss Mas ok Nem que a gente Capture outro pokémon Rapaziada Mas o objetivo Aqui maior de todos É a gente encontrar Um lendário Eu quero um lendário Eu vou encontrar um lendário Mas se eu não conseguir Fazer o que A gente volta E captura algum outro Pokémon legal Seja o que Deus quiser Rezem para mim aí Já torçam os dedos Deixa o like Se inscreve no canal E reza aí E torça aí por mim Que eu spawno um lendário Para a gente capturar ele aqui Quer dizer Tentar capturar né Nosso objetivo É pegar ele aqui Eu quero um lendário Nem que seja um Wuxi Mas eu quero Aqui tem um Goldin Com a textura atualizada E é isso Vamos ficar de olho no chat E evoluir no Corviknight Rapaziada Então Já volto Salve rapaziada Eu voltei aqui Eu não voltei sozinho Eu voltei aqui com o Tiff Porque simplesmente Spawnou um lendário Aqui ó A Zelf has spawned Em a River Beom E o Tiff achou ele Eu falei para os caras Cara me ajudou a achar o A Zelf Os caras falaram Não sei o que Aí o Tiff achou E me avisou Tiff Muito obrigado de coração Cara Você foi meu amigo Agora você vai presenciar Eu pegando um lendário No terceiro episódio Eu acho que eu nunca fiz isso De pegar tão cedo um lendário Talvez essa seja Quer me dar uma coisa em troca Sei lá Umas pokebolas Pô Se sobrar eu te dou Se sobrar eu te dou Fechou Eu quero ver se vai sobrar Acho difícil Você já viu meu Corviknight aí Muito louco Eu vi Eu vi Ficou atrás de mim Igual o sei lá Gostou né Gostou dele né Tava parecendo o Kiko velho Eu conto um negócio Eu queria mostrar para todo mundo Não eu falei Vou mostrar para a galera né Pô Peguei um Corviknight assim De segundo episódio Falei não Preciso mostrar pô Mas mano Vamos que interessa Eu vou falar sobre a Zelf Rapaziada A Zelf é um pokémon lendário Do tipo psíquico Oi Meloeta Aonde Aqui Deixa eu ver Achou Segura a Zelf Segura a Zelf aí pô Não 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 achei não Não achei não Mas segura a Zelf Segura a Zelf Segura Segura Vou ver se eu acho Vou ver se eu acho Pô Eu tenho o poder de voar A Meloeta é melhor que a Zelf Rapaziada Ela spawnou aonde River Tá Ela spawnou em River Pode ser lá no spawn também né velho Não sei velho Ai meu Deus do céu Tem outro ali Ali atrás Ali ó Um riozinho ali atrás Mas não é rio É mar ali mano Não 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 É Isso Nessa direção mesmo Nessa direção Nessa direção aqui Vou dar uma voadinha pra cá então Mas eu acho que Eu acho que não é que não Eu acho que é lá do spawn Será hein Vixi Se for lá do spawn Eu ferro Cara Ele azedou o pé Ele tava onde Esse carinha aí Esse A Zelf Tava aqui Exatamente aqui Exatamente aí Mas ele tá dentro d'água Não Agora não Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou Segura ele aí Eu vou dar uma olhadinha Pra esse River aqui Vou olhar bem Bem periciamente Aqui Bem louco Mas eu provavelmente Eu tô achando que ele Ela tá lá no spawn Tá ligado Eu tô achando Porque dois lendários Em um lugar só É Sim E eu acho que tinha cara Muito cara lá Pô Então A Meloeta Ela é melhor que a Zelf Então mano É uma opção Eu tô querendo ir lá Pra olhar Mas aí eu preciso marcar o E-Point aí Tá ligado Antes de tudo Eu vou fazer o seguinte Eu vou marcar o E-Point aí Eu vou lá pra spawn Um conferite Se for lá Eu vou pegar a Meloeta Porque a Meloeta é mais forte Não sei Não tentei ainda Mas acho que não Mas eu venho voando Tá ligado Tá 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 Só preciso marcar aqui Tô chegando de volta Tô tentando ver se eu acho Aqui a Meloeta também Mas É Eu acho que ela não tá aqui não Pô O Druk ela é pequenininha também Mano Acho que Dependendo do tamanho que ela vinha Ela pode ser menor que a Zelf Aí é tenso Tá Eu vou marcar aqui rapidão Um E-Point Só pra mim salvar Cadê? 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 New E-Point A Zelf Rapidão Só pra mim Só pra mim salvar aqui E vou me matar Lapspawn E vou ver se tá lá Vai que tá lá né Pô Aí eu estourei Vamos voar Aí eu pego e tiro agora o Corviknight E vamos lá pro spawn Pimba Nossa Ah, burri, vai Vamos pro spawn E agora a gente confere aqui, rapaziada Talvez ela esteja aqui, pô Porque eu tinha visto muito cara aqui, Tiff Então, mano, faz sentido Vê aí, pô, vê aí Tô tentando achar aqui, mano Cadê? 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 Meloeta Será que a senhorita tá por aqui? Eu não sei, velho Eu acho que não, hein, Tiff Mano, eu tô tentando, tipo Olhar pelos blocos aqui, tá ligado? Então, cara Eu tô em batalha, então dá pra você ficar olhando pelos blocos O Druk tem um rio gigante aqui, tá ligado? Eu tenho que conferir esse rio inteiro aqui, cara Mas eu acho difícil tá aqui Se já tivesse, já teria visto, mano Porque, ah, Druk ela é pequenininha Se ela vier, tipo, pug me Ou, sei lá, de um tamanho small, mano É difícil de ver, porque ela já é pequena Nossa, vai ser doideira Acho que vai ter que ser o Azelfira mesmo, hein, velho Eu queria a Meloeta, pô Porque a Meloeta é melhor ainda, mano A Meloeta, ela tem... É mais fácil também de pegar, né? O Azelf é difícil pra caramba É, tem essa Eu não sei nesse mod se é assim Mas a Meloeta também é difícil, Tiff A Meloeta é muito complicada também Acho que a Meloeta é mais fácil do que o Azelf Pelo amor de Deus Você lembra disso aqui? É, o Azelf é triste Mas a Meloeta também é, mano A Meloeta é muito difícil Só que a Meloeta, o melhor dela É porque ela tem Sing, né, mano Ela consegue colocar pra dormir E aí ajuda muito a capturar outros pokémons Tô vendo vários pokémons por aqui Mas nenhum é a Meloeta Eu tô achando que, sinceramente Vai ser isso daí mesmo Só que eu não sei se a Meloeta Spawna dentro d'água, mano Eu acho que não Eu acredito que possivelmente, cara Ela não spawna dentro d'água Por isso que eu nem conferi Mas acho que ela não tá aqui, não Eu acho que eu vou aí mesmo E vai ser o Azelf Vai ser o jeito E foi só os dois que spawnaram Ou pode ter spawnado em algum outro lugar, né, o Tiff E a gente não viu, pô É, tem muita gente no servidor Tem muita gente Nove pessoas online no servidor Muita doideira Tá, eu vou voltar pra lá, rapaziada A gente vai de Azelf mesmo De repente o Tiff Ele dá uma volta por lá Vai que ele acha a Meloeta por lá, né Mas eu acho que não vai achar, não Vou só conferir esse riozinho aqui também Dá uma olhada, né Vai que Olhar bem por cima mesmo Mas eu acho que ela não tá aqui, não, rapaziada Ela deve estar em algum outro lugar Espanado perto de alguém Mas aqui eu acho que ela não tá, não Nossa, o Tiff Tá 300 blocos daqui E ele falou pra mim que não tava longe, hein Olha pra vocês verem Não Eu achei uma base minha lá Que eu tava fazendo Tava 900 metros Meu Deus do céu, cara Esse mapa tem Ele é travado? Ele é ilimitado? Ilimitado Nossa, que maravilha, cara Eu gosto assim de mapa ilimitado Minha base também tá longe Ela tá exatos Não dá pra ver Mas tá muito bloco, cara Eu não sei Nossa, tão mega tiranitar ali, pô Tô voltando Tô chegando já, Tiff 120 metros Aí depois você vai dar um peão Vai que você acha essa Meloeta aí Você achar Sim, sim, sim Pode deixar, pode deixar Dá uma olhada, colei, colei, colei Já sorte o seu Azelf Que eu vou meter marcha nele agora Pô, peraí, peraí, peraí Continue aí Hum Tem um Tem alguém aqui, mano Acho que é o Inê O Inê tá aqui, cara E aqui tem um riozinho perto, tá ligado? E tem o Kaique também Tem o Kaique também, pô Então, mano Mas eu acho que não tão aqui A Meloeta não tá aqui não, velho Eu passei por esse lugar aqui Ou os NPC que tá bugado Acho que os NPC tá bugado Tá tudo igual, você reparou? Não Tô todos os NPC que é a mesma skin, velho Ah, tô ligado, tô ligado Tá, eu vou pegar Cadê você? Ah, tô vendo aqui, tá Cadê o Azelfeiro aqui? Aqui, tá aqui, tá aqui Tá, já vou entrar em batalha com ele aqui Vamos tentar, rapaziada Vamos tentar pegar esse Azelfe aqui Enquanto o Steve vai dar uma confera aí Vai que ele acha aí a Meloeta Bora lá Pra começar, eu vou tentar dar um dano no Azelfe O problema é que eu não tenho nenhum Pokémon pra paralisar Ou dar... Ou colocar pra dormir Então a gente vai ter que ir na raça mesmo aqui Vamos bater com o Drill Peek Tentar dar uns danos nele Mas eu acho que ele vai conseguir me derrotar antes De eu deixar ele com a vida amarela Mas a gente vai tentando dessa maneira aqui Quem sabe ele venha Se eu ver que tá difícil aqui É, deixamos com a vida amarela Eu já vou tentar na vida amarela mesmo, cara Já vou jogar Premier Ball de cara aqui na boca dele Vamos ver como que se sai aqui Não ficou nenhuma mexida, velho Que triste Já comecei em mau sinal O Drill com o Azelfe é dificílimo de pegar, rapaziada É muito bad Olha isso, não tá ficando nenhuma, Tiff Ah não, vou dar mais um Drill Peek nele Que se exploda Tô falando, tô falando A Azelfe é difícil pra caramba de se pegar É, cara, vou ter que dar mais um Drill Peek Mas... Ele me matou Ah, ainda bem, tá Não fui eu que mandei ele, tá bom Eu vou conseguir jogar uma com a vida vermelha nele, rapaziada Eu vou jogar uma Premier Ball e ele com a vida vermelha Vamos ver o que acontece Mexer uma E saiu, velho Holy, ele é brabo aqui mesmo Vamos tentar outra O Grookey por enquanto não faleceu não Tá conseguindo segurar o Azelfe aqui Uma mexida Duas Três Tá, três Não, quase Foi três, velho Três é... Mexe o coração Mas não pega Nossa, bugou tudo aqui Ai, ai, ai Nossa, agora não foi nenhuma Mano, eu acho que dá Mexeu três vezes Eu tô confiante Mexeu três vezes Eu já confio mais Tem algumas Pokébola pra dar uma brincada aqui Uma Só uma, pô Ah, ele já mandou brasa aqui no meu bagulho Agora pra me realar que é difícil Meu Deus do céu Ah, agora não tem como Agora vai ter que ser na raça Que tá jogando a cara dele Não tem escolha, rapaziada Neste momento Agora eu vou ter que jogar todas na cara dele Porque eu não posso sair daqui Procurar meus Pokémon Então vamos Vamos na cara mesmo aqui jogando Vai que ir, né Acho que vai ser difícil, cara Eu não sei, rapaziada Eu acho que a gente não vai conseguir Realizar essa missão Terceiro episódio Pegar um lendário Eu acho que não vai rolar, pô E ele tá andando Esse Lazarentinho aqui, velho Eu não consigo acertar ele Acertei, boa Porque é mó pequenininho, né Cara, é É dificílimo ficar acertando ele Menor que o Gustavo É, mano Ele é muito menor que o Gustavo Tá ligado E olha que é difícil isso, hein, velho Um bagulho menor que o Gustavo Mas, ó Mexeu duas Duas só, porra Aí não Cheguei aqui pra dar sorte Cheguei aqui pra dar sorte Então, esse é seu momento Cola aí, pô Eu tô aqui na captura Nossa, cara Aí, foi Vai, vai, vai Zé Ofeira Nossa, nenhuma, velho Holy Vai, meu parceiro Aí, vai, vai, vai Mexe do Três Não, pô Tem que mexer umas três Pra dar fé pra mim Uma Duas Duas só É mais um? Não, mano Dá pra saber quando é três, tá ligado? Uma Uma só Mais uma Vamos ver E eu tô jogando as Premier, hein Uma Duas Duas só Ai, vai Fica, Zé Ofeira Uma Uma só Eu vou jogar um pão pra ele aqui, ó Come um pão, Zé Ofeira Seu miserável Não veio, velho Nossa, mano Tá difícil Agora ele pegou o pão Três Nossa, quase Faltou pouco agora Na moral Faltou muito pouco Acabou minhas Premier Agora só tem um Pokébola normal Duas Três Quase de novo, velho Vou falar pra você que tá Tá chegando, Tiff Tá perto Uma Nossa, só uma Que triste Se eu tivesse mais Premier Eu acho que ele viria perto, tá ligado? Já tava pra vir Agora na normal vai ser mais complicado, velho Agora vai ser mais difícil A Premier, ela tá, tipo Ela tá melhorzinha ou não? A Premier é melhor que a normal, né? Mas Não é Ah, tá Não é melhor que a outra Nossa, fica, por favor, a Zé Ofeira Cara, tá difícil, hein O Tiff já furtou minha Pokébola Roubei uma Vai, mano Nossa, velho Ele não vem, cara E é difícil acertar ele, cara Olha isso Ô, louco Cara, tá difícil Eu jogo na cara dele e ele não fica Uma Uma só Lazarento Fica Uma Uma só Ah, não O cara tá de brincadeira Mas, mano A Zé Ofeira é embaçada, cara Não adianta Eu acho que eu não vou conseguir pegar, não Tiff Vai ser difícil demais, pô Aqui, ó Peguei, peguei, peguei Imagina, eu pego Imagina que cagada, cara Eu acho difícil Eu já peguei um Lugia desse jeito, sabia? Eu joguei uma É, uma Pokébola vermelha Na época ninguém sabia que dava pra pegar Pokémon com outra Pokébola Eu não sei por que os caras têm essa mentalidade Só pegar Pokémon com Ultra Ball Ou com Ultra Ball, não Com Master Ball Antigamente, na série de Pokémon era assim, véi Juro pra você Os caras nem sabiam que existia outra Pokébola Só o Master Ball pra pegar lendário Na Ultra era impossível Eu fui e peguei na vermelha Os caras acharam que eu tava roubando Vai, Azelf Não, não baniram, mas os caras ficam comentando que eu tava roubando, véi Pra todo mundo Aí eu falei, ah, véi, pelo amor de Deus Os caras nunca jogaram Pokémon normal na vida deles E vêm falar que eu tô roubando É, eu acho que não vai vir, não Tem só mais onze, cara E não tá mexendo nem uma, nem duas Ah, na Premiere tava mexendo três ainda Tava mais legal Ah, mexeu duas Interessante Acho que a chance é mínima, véi E a chance da Pokébola normal é Se fosse tipo um Shernius, tá ligado? Eu acho que um Zerniuszinho ali eu conseguia pegar Mas Azelf é muito embaçado, cara É muito triste Se fosse o Zernius eu acho que eu pegava na Pokébola normal fácil Mas esse aqui é muito difícil, véi É tipo, o cara que conseguir pegar um Azelf na Pokébola normal Ele é muito bom, véi Ele é muito cagado É muito difícil O Azelf, o... O cat rate dele é muito baixo, rapaziada Gastei todas as minhas Pokébolas pra pegar essa bomba E não vou pegar, cara Eu tô triste Tá acabando Ah, tem mais duas só, véi Pelo amor de Deus, Azelf Duas mexidas Toma Ah, não, cara Vai Azelf Fica, carinha Fica, carinha Não, velho Fica aí, pô Cadê? Vai, vai, vai Fica, fica, fica Só uma A última Seja o que Deus quiser, cara Uma Acabou Tem, sobrou algum aí? Você pegou alguma? Não, não tem nada Ah, rapaziada Gastei tudo Literalmente todas as minhas Pokébolas foram pro Belelé Ah, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui Então vai daqui Nossa Será que é ela? Vai É ela, é ela Ih, acertou de baixo pra cima Beleza, deixa quieto aí Finge que não existiu isso E é nóis Mano Finaliza ele, pô Finaliza ele Ah, meus Pokémon tem que curar Não, não vou deixar ele aí Vou deixar Tem healing Eu vou deixar ele aí, coitado, pô Não, não, não Esquece Azelf Ele já me deixou muito triste Porque se tuas minhas Pokébolas nele Eu tô muito bolado Mas, rapaziada Basicamente esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o seu like aí, demorou Acabei de provar pra vocês Que realmente pegar um lendário Cara, no começo da série É difícil demais Quase impossível Principalmente com essas Pokébolas Porcaria Se fosse todas Ultra Ball Eu acho que eu pegaria Talvez, tinha uma grande chance Mas, como que vai ter um monte de Ultra Ball No começo? Quase impossível Mas dá pra ter, cara Acho que no próximo episódio Eu vou ter algumas aí Que já vai dar pra dar uma brincada E aí a gente tenta pegar de novo Um lendário O nosso objetivo é pegar um lendário cedo Vamos ver se a gente consegue Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram já sabem Deixa o seu like aí Demorou E aí eu vindo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui E aí E aí Vamos lá.